E aí pessoal, eu tô na praia aqui, né, porque minha casa deu uma enchente, então eu fiz algumas imagens aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou a situação lá em Porto Alegre, no bairro Sarandio, onde eu moro, pra vocês terem uma ideia do que aconteceu. Então eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas, né, e pra deixar todo mundo tranquilo aí também, porque eu estou bem, e toda a minha família também tá tranquila. Então desculpem aí se o áudio não ficar tão bom, essas imagens não ficarem tão boas, mas é que eu tô sem meus equipamentos, né, que ficaram lá em casa, então alguma coisa não vai sair do melhor jeito. Mas futuramente depois volto a fazer os vídeos e tudo mais, só perdas materiais, coisa que a gente recupera mais tarde. Família também tá tudo bem, eu vim pra Embé, no Rio Grande do Sul, aqui que é no litoral, onde a situação não está tão feia assim. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aí nas imagens. Hoje eu não vou falar sobre séries, porque o que a gente tá vivendo aqui em Porto Alegre é um negócio meio totalmente diferente do que a gente tá acostumado. A enchente veio forte aqui, inclusive a minha casa ficou quatro metros abaixo da água, então eu me desloquei aqui pra Embé, que é no litoral gaúcho, onde não teve enchente, onde aqui tá um pouco mais tranquilo, né, e aqui eu tenho internet, aqui eu tenho a estrutura, mas lá, como vocês podem ver, esse aqui é o meu bairro, que tá totalmente embaixo d'água, a situação assim ficou bem ruim pra nós aqui, porque não dá pra se deslocar, acho que tem poucas estradas que estão funcionando, é quase o estado inteiro, né, que tá embaixo d'água, São Leopoldo, que são cidades que estão aqui perto, Eldorado do Sul ficou 95% da cidade embaixo d'água, Porto Alegre tem vários bairros que estão inundados e ainda está marcando chuva, né, pra daqui um pouco, daqui a alguns dias, algumas horas e vento forte. Mas estamos todos bem aqui, então vocês podem ficar tranquilos, qualquer coisa que vocês precisarem falar comigo também, é só colocar aqui nas perguntas do canal. Por isso que eu não ando respondendo direto aqui, porque a situação ficou meio complicada em termos de internet. ontem é que eu tive o acesso a uma internet aqui melhor e que a gente possa ir trabalhando depois pra recuperar as coisas. Eu tive só perdas materiais, então, tudo bem, né, isso a gente recupera, a minha família tá toda bem, todo mundo está seguros. E se vocês quiserem fazer doações pro pessoal, tem vários links, né, que o pessoal tá disponibilizando pra fazer doações, mas só cuidem, né, porque também tá acontecendo muitos golpes aqui de arrecadação de dinheiro e também tem muita gente se aproveitando da situação pra saquear as casas, aquelas que têm dois andares, e aí a coisa fica um pouquinho complicada, tá? Mas eu estou super bem, então logo eu esteja num outro apartamento, numa nova casa, eu vou continuar fazendo os vídeos, né, então a gente volta a conversar um pouquinho. Então, esse vídeo aqui é só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como tá a situação aqui e pra dar um retorno pra vocês, assim, porque eu ando meio sumido agora nesses dias. Eu até ia fazer outros vídeos sobre séries, mas não deu pra assistir grandes coisas, assim, pra produzir, né, os meus equipamentos, algumas coisas eu consegui tirar e outras ficaram lá na casa, então provavelmente eles vão estar perdidos, tá? Mas comigo está tudo bem, com a minha família está tudo bem. Então, um abraço pra vocês e logo, logo, né, estarei de volta aí pra gente falar sobre outras séries e filmes. Um abraço, pessoal!